Confundir um curador com um comissário é como confundir um camelo com um dromedário. Mundo da arte, tenho a área respirada, tenho a luz intolerável, no mundo da arte. Mundo da arte, é uma herança, do José Augusto França, mundo da arte. Mundo da arte, tenho a fauna variada, totalmente enjolada, no mundo da arte. Mundo da arte, há contratos assinados, pegam finhos amestrados, no mundo da arte. Mundo da arte, há mestres e vassalos, que lixam os calos. Mundo da arte, há contratos assinados. 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 Ser visto a ser visto Ser visto a ser visto